Vai num cabeleireiro, num esteticista Vai num cabeleireiro, num cabeleireiro Num esteticista, mas o dia inteiro Pinta de artista, vai num cabeleireiro Saca dinheiro, vai de um motorista Seu carro esporte, faz um cabeleireiro Final de semana, na casa de praia Vai num cabeleireiro, num cabeleireiro Num esteticista, mas o cabeleireiro É, e o que quer? Porrezinha, 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 porrezinha Porrezinha, 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 porrezinha Dimação, cometi, 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 cometi. Vem, vim, 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 vim. Manco beli, vim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho